Um acerto de contas entre traficantes pode ser a explicação para um tiroteio que matou um homem e deixou uma adolescente ferida durante um baile funk em Belo Horizonte. Um baile funk no meio de uma rua lotada. De repente, um tiroteio. Este homem se esconde atrás de um muro e dispara várias vezes. Depois, sai entre os carros, ainda com a arma na mão. A perícia contou 18 tiros. Um matou um rapaz de 18 anos. Outro jovem ficou ferido no braço e no abdômen e teve alta hoje. Mas esta adolescente de 15 anos segue internada. Chegando aqui, eles disseram que foram quatro tiros e atingiu órgãos importantes dela, inclusive uma atingiu o coração. Ainda não dá para afirmar o certo se não for em razão da confusão de alguma coisa que aconteceu dentro do baile funk. Mas a hipótese inicial é de que estaria relacionado ao tráfico de drogas. É a nova modalidade do chamado rolezinho. São festas clandestinas, sem autorização da prefeitura ou do corpo de bombeiros, marcadas de uma hora para outra pela internet. Foi o que também aconteceu aqui nesta avenida. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a multidão corre da polícia. Agora é a polícia que corre em busca de proteção contra as garrafadas. Isso aí foi só um rolezinho que eles deram aqui nesta sexta pra sábado. Imagina um pré-carnaval aqui. A gente não tem estrutura para isso. Tudo que vem de origem clandestina, infelizmente, como não tem a participação de órgãos oficiais, que via de regra trazem problemas. Via de regra o que aconteceu no final de semana. Do que? Go, go! Go, go, go! Go! Obrigado.